Mas o Ronaldo falou sobre muitas coisas, ô Pance, então eu queria que você desse uma recapitulada e qual a repercussão que isso teve, né, qual na temperatura da torcida do Cruzeiro, porque o que eu tenho visto recentemente, e é uma novidade mesmo, críticas ao Cruzeiro, críticas ao Ronaldo, a montagem do time, ao que o time não tá jogando, e isso é completamente normal, seja com o Ronaldo, seja com o Sérgio Coelho, com os quatro R's, com o Marcos Salum, futebol é assim. Quando a coisa tá dando certo, é elogiado, quando as coisas não tão dando certo, é criticado. E me parece, Pance, que o Ronaldo, muito acostumado a elogios, porque a carreira do Ronaldo foi sempre lá em cima, o Ronaldo ficou bem incomodado com críticas, não só de parte da imprensa, mas de cobrança da torcida, de definição de onde vai jogar, de contratar mais jogadores, e ontem eu achei que o Ronaldo tava meio invocado na live dele lá, Pance, e olha que ele sai matando os outros no jogo lá, mas eu acho que ele tava nervoso. O Ronaldo, ô Léo, eu me recordo de você em dezembro, é o Panceere, mas nós vamos falar isso, que o Cruzeiro vai ser pé no chão, não vai contratar, eu falei, é Léo, nós temos que falar isso, ô Panceere, a turma vai ficar desanimada, ô Léo, é o que eles sempre falaram, ô Panceere, então vamos falar. Tô trazendo, eu trouxe um recorte do que é uma reunião nossa antes do programa, a gente vai debatendo os assuntos. Dá pra trazer a manchete do programa. Dá pra trazer a manchete do programa. Que eu ficava, ô Panceere, não é possível que você não vai contratar um cara top. Aí o Léo, ô Panceere, mas você... Não, mas eu não falo desse jeito aí não. Não, eu tô falando, você... Eu falo assim, ô Panceere, não vai contratar um cara top, ô Panceere, não, só pé no chão. Aqui na Itatiaia, eu ponho a minha cabeça no travesseiro pra dormir tranquilo, porque eu tenho muita responsabilidade no que eu falo com o torcedor. E eu nunca inventei história. Então se o Ronaldo mandou esse recado aí pra turma, não sei quem falou, mas pra nós aqui, pelo menos o meu exercício, do meu trabalho, eu nunca inventei história que o Cruzeiro ia contratar Messi, Zidane ou Thierry Henry. O Cruzeiro trabalha com os pés no chão, com uma política de quê? De conta gota, sai jogador, contrata jogador. Pra vocês terem uma noção, é tão importante a gente lembrar isso, que o Cruzeiro perdeu 23 atletas e até agora contratou 15. Com o menino que eu acabei de falar agora, o Marlon, 16, e com o Richard que fez exame hoje, tá, já em Belo Horizonte, 17. Ou seja, saem e chegam jogadores nesse movimento. Mas o que eu percebi do Ronaldo é que ele tava um pouco impaciente com algumas críticas falando sobre não contratações. Que o Cruzeiro não contratou atletas. Que o Cruzeiro não foi ao mercado. E aí o que ele colocou, e acho que ele tá no direito dele como líder da safra do Cruzeiro, que sempre abriu gaveta e cada gaveta era um, vou colocar, um fantasma que saía. Ele falou, tô ressuscitando o clube, estamos ressuscitando o clube. É muito fácil dizer contrata. Mas falar isso é irresponsabilidade, só contratar. Aqui se trata de fazer boa gestão. E quem fala só contratar não sabe nada de futebol. Ele tava incomodado com isso. Os outros assuntos eu achei que ele levou muito numa boa. Explicou a questão do Alisson, que foi realmente uma indisciplina. Por que o Alisson ficou sem jogar na partida contra o Democrata, gente? Foi um ato de indisciplina, não foi a um treino. E aí ele foi punido. Ano passado já já não foi a treino. Bidu não foi a... A galera foi punida também. Mas e sobre o Mineirão? Porque ele até respondeu um cruzeirense, né? Falando sobre isso. E eu tenho levantado muito esse assunto aqui. Que me preocupa o fato do cruzeiro. Essas indefinições do cruzeiro. Porque no início do ano, você disse aqui mesmo, Léo. A direção do cruzeiro não quer um cruzeiro nômade. O cruzeiro vai ter uma casa. O cruzeiro quer ter uma identificação. E tudo indicava a independência. Sim. Só que em poucos jogos no ano, o cruzeiro já saiu pra jogar duas vezes. Saiu uma vez e vai sair outra. Então, ah, mas é porque o jogo é contra o América, no Independência. Mas o cruzeiro poderia jogar no Independência com o América se quisesse. O cruzeiro não quer porque teria que ceder algumas situações de contrato com o América. Porque o cruzeiro não tem o seu estádio. E muitos torcedores sempre cobram. Ah, volta pro Mineirão e tudo. E o Ronaldo ficou até um pouco irritado com isso. É, deixa eu só passar uma borracha. Já já, viu? Falei Bidu é porque eu tava falando do Bidu. Quem faltou treinando no passado foi o Já Já. E nem tá no cruzeiro. Foi pra Rússia o Já Já. Foi pra Rússia o Já Já. Você me olhou meio de quebra de olho. Não, eu tô olhando é por tempo aqui. Não, calma. Mas o Mineirão... Eu escrevi aqui o que ele falou sobre o Mineirão. Não vamos mudar a postura. É uma herança maldita. Quando ele faz herança maldita, gente, ele não tá falando que o Mineirão é herança maldita, não. Muito pelo contrário. As grandes conquistas do Cruzeiro só no Mineirão. Ronaldo não é doido de falar isso, não. Ele falou que a herança maldita é de dívida. Que o Cruzeiro teve que arcar e pagar mesmo. Coisas recentes do Cruzeiro. O Cruzeiro teve que acertar com o Mineirão pra jogar lá. As taxas são abusivas. Não vamos aceitar e por isso vamos jogar em 2023 no Independência. Estamos falando com o governo pra tentar encontrar uma solução. Mas ainda não tem. Gente, a Casa do Cruzeiro em 2023. Você torcedor que tá nos acompanhando agora, indo pra casa, em casa, na faculdade, não sei aonde. O Cruzeiro vai jogar no Independência. A Casa do Cruzeiro esse ano foi num acordo assinado entre Gabriel Lima e o Marcos Salum no Independência. Ô, HG, como é que você viu essas declarações do Ronaldo ontem? Bom, então, ó, Léo, em primeiro lugar a questão do Alisson, né? Que ele desmentiu. Diz que não venderia e que o jogador permaneceria no clube. E as informações que nós demos aqui ontem de que o jogador sairia. Que era uma vontade do jogador e vontade do clube. Mais tarde falei com uma pessoa ligada a ele, que disse que houve uma reviravolta. Só que o Ronaldo falou de indisciplina e essa pessoa ligada ao Alisson disse que não houve nenhum ato de indisciplina. Nessa aí eu vou acreditar no Ronaldo, porque ele não ia expor a situação desse jeito se não tivesse acontecido. É só porque eu quero acrescer que a gente também fez um contato com o clube interessado, né? Com a gente forte do Internacional. Sim. Que deixou claro o interesse, sim. E que se não tivesse que envolver grana, que o Alisson ia ser jogador do Internacional. Tô mentindo? Não, não tá. É uma fonte quente? Exatamente. Não tem só a fonte do clube daqui, né? Se você for lá no Atlético hoje, vão negar que teve proposta pelo Alan, mas houve. Então, é normal que isso aconteça. Agora, eu tenho muita curiosidade, Pansieri, de perguntar pro Ronaldo, quando ele cita a herança maldita, quando o negócio foi ser feito, quando foi assinar, esconderam alguma coisa dele que apareceu depois do contrato assinado? Eu tenho essa vontade de perguntar isso a ele. Porque ele cita muito a questão da herança maldita. Porque se apresentaram algo depois do contrato assinado, então seria legal que isso fosse exposto. Porque, no mais, a situação do Cruzeiro, ele sabia muito bem como estava. E era muito perigosa. Ele tirou o Cruzeiro da UTI, levou pro quarto, parou de respirar por aparelho, foi pro quarto. Hoje, o Cruzeiro é um time bem mais saudável. Agora, uma coisa que ele disse, que eu assino embaixo. Em momento algum, ele, Gabriel, Pedro, ninguém, ninguém prometeu o time pra brigar por títulos. Isso é uma verdade. Agora, veja bem. Nós, do lado de cá, Léo, nós não fazemos assessoria. Então, nós não temos que ver o Cruzeiro, assistir ao Cruzeiro jogando mal, e chegar aqui e tentar passar um pano, como se isso... Bom, não, o atenuante é. A situação é difícil, então deixa jogar... Não, não. As críticas, elas precisam ser dadas porque o Cruzeiro classificou-se em quarto no campeonato estadual. O Cruzeiro do Brasileiro, o nível de enfrentamento também sobe. Se o time jogar mal, a imprensa vai criticar e o torcedor também, e ambos terão razão. Pansi!